Vamos agora à análise econômica de Salete Lemos, que hoje fala sobre a variação do dólar. Olá, boa noite a todos. No destaque desta quinta-feira, o sobe e desce nas cotações do dólar. Vale a pena comprar? Vale a pena investir? Essa queda veio para ficar? Vamos lá? Três fatores importantes, investimento estrangeiro, taxa de juros e taxa de inflação. Eu vou começar pelo investimento, lei da oferta e da procura. Quanto maior a entrada de dinheiro estrangeiro, menor a cotação do dólar. E o Brasil tem recebido muito dinheiro estrangeiro. Na Bolsa, por exemplo, nós já recebemos este ano 49 bilhões de dólares. Isso sem falar da compra de empresas, parcerias e das nossas exportações. Porque quanto mais nós exportamos, mais dólares entram no Brasil. E quanto maior a entrada de dólar, menor a pressão sobre os preços da moeda americana, sobre as cotações da moeda americana. Aí eu vou para a inflação. O mundo vive um surto inflacionário, não é privilégio do Brasil. Um surto inflacionário que, segundo os analistas, é temporário, provocado pela desorganização causada pelo coronavírus na economia mundial. Inflação, hoje, Brasil 8% acumulado em 12 meses. Estados Unidos, 5% acumulado em 12 meses. Então o mundo está sofrendo com essa alta de preços. E aí eu vou para a taxa de juro. Porque taxa de juro é a principal ferramenta de controle de preço. Quanto maior a taxa de juro, menor o estímulo às compras. Porque os financiamentos ficam mais caros, as prestações ficam mais altas. Foi por isso que o Banco Central subiu a nossa taxa de juro semana passada, agora em 4,25%. E aí uma curiosidade que faz toda a diferença. Nos Estados Unidos, nós temos uma inflação acumulada de 5%, ok? Bora. Qual é a taxa de juro lá? Zero. Zero, 25 ponto percentual. Inflação, 5. Brasil. Inflação, 8. Taxa de juro, 4,25% ao ano. Então está havendo um deslocamento de recurso financeiro. O dinheiro no mundo está procurando rentabilidade. Então quanto maior a taxa de juro de um país, mais dinheiro estrangeiro esse país vai receber. É isso que está explicando essa queda acentuada nas cotações da moeda americana. No mais, eu volto na próxima sexta-feira. Até lá.